Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul premiou o projeto de um acadêmico da Universidade Fevale na categoria Jovem e Inovador. O repórter Marcelo Teles conversou com o estudante. Confira. Um acadêmico do curso de Engenharia Civil da Universidade Fevale está entre os vencedores do 7º Prêmio Pesquisador Gaúcho. Eu estou aqui agora com ele, o Cleiton. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente o que foi o seu projeto de pesquisa. Bom, o meu projeto de pesquisa está um pouco fora da realidade da Engenharia Civil porque eu venho com ele desde o curso Técnico em Química. Eu sou formado em Técnico em Química antes da graduação e eu desenvolvo esse projeto desde então. Então, aqui na Universidade ele continuou o trabalho, até pelos frutos que eu tinha colhido desde o curso Técnico, onde eu estudo uma planta para o desenvolvimento de um fitoterápico, que é na área farmacêutica. Só que o estudo continuou junto com uma doutora da área de farmácias e a gente vinha procurando conhecer mais a composição química desta planta para verificar a utilização dela como um fitoterápico na doença, na doença não, na cura de doenças do sistema nervoso central. E a gente tinha encontrado que ela poderia ser uma possível auxiliadora no tratamento de doenças como o mal de Alzheimer. E como é que foi para você receber esse prêmio? Foi muito, muito legal porque, como eu disse, é um trabalho que eu já venho traçando desde o curso Técnico, então faz hoje três anos de curso Técnico, mais os dois anos e meio aqui na Universidade, trabalhando com esse projeto que levou. Então, muito trabalho, muito suor da gente, junto com a doutora também. E foi muito recompensador, porque é como se fosse um elogio em forma de prêmio, né? Porque tu acaba vendo que o trabalho que tu vem traçando, ele está no caminho certo, ele está conduzindo bons frutos e está podendo impactar um pouco na sociedade. Então, é muito gratificante receber o prêmio. E por que você escolheu esse assunto? Bom, quando eu estava no curso Técnico em Química, então tinha tudo a ver com a parte Química na parte de Orgânica, que é o que eu mais gostava de estudar no Técnico, e ele apareceu para mim de meio que de surpresa. Eu não tinha pensado nessa planta, ela apareceu num dia a dia, antes eu trabalhava meio turno numa empresa, numa loja de materiais de construção, onde eu atendia várias pessoas. E um senhor, ele apareceu com essa planta, me deu de presente, falou um pouco dela, que algumas pessoas utilizavam para fazer alguns chás, só que nada mais tinha sobre ela. E aí, atiçou a curiosidade, como eu tinha que fazer um projeto dentro do curso Técnico, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto e desenvolveu o que eu tenho hoje como projeto e que recebeu o prêmio também. Conta um pouquinho para a gente, então, o papel da Universidade Fevale para você ter ganho esse prêmio. Bom, acho que a Universidade Fevale, ela contribuiu muito no crescimento do projeto. No curso Técnico, eu tinha um bom trabalho, ele era premiado, eu conseguia estar em feiras, mas quando eu consegui trazê-lo para a Universidade, ele deu uma evoluída muito grande pelo fato de ter toda a estrutura que eu tinha, que a Universidade te dispôs em fornecer ao projeto. Então, com isso, com certeza, abriu os olhos de outras instituições e outros eventos e prêmios como esses para poder receber. Então, Técnico, parabéns, mesmo pelo seu projeto, pelo seu prêmio, e como sempre, a Universidade Fevale revelando grandes talentos em diversas áreas. Eu sou Marcelo Telles para a TV Fevale. A Justiça Eleitoral de Novo Hamburgo continua fazendo o cadastro biométrico do eleitorado hamburguense e alerta que deixar para o final do prazo pode causar transtornos, devido a cidade ter mais de 170 mil eleitores. Para fazer o cadastramento biométrico, basta agendar horário através do site do Tribunal Eleitoral. E alunos de uma escola de Campo Bom criaram o projeto Brincar para Incluir. A ideia é adaptar praças, fazendo com que todas as crianças possam se divertir. A palavra é inclusão. Pensando no bem-estar das crianças com deficiência, esses alunos começaram a desenvolver o projeto para adaptar brinquedos nas pracinhas e playgrounds da região. A ideia começou com a Emanuele, que viu de perto a necessidade de se realizar um projeto assim. Eu tenho duas primas e elas são gêmeas. Uma delas é cadeirante e a outra não. E aí elas têm uma pracinha em casa e até mesmo na escola. E aí uma delas, a que não é cadeirante, ela acabava brincando e a outra ficava só observando. Não tinha uma brincadeira que ela podia participar pelo fato de ela estar sempre com a cadeira de rodas, né? Todas as ideias e adaptação das pracinhas foram pensadas detalhe por detalhe. Ela é uma pracinha onde vão ter brinquedos, como numa pracinha normal, só que nessa pracinha vai ter brinquedos onde crianças cadeirantes possam brincar também. A gente baseou elas como se fosse uma estrutura metálica onde a cadeira de roda consegue entrar. Por exemplo, um balanço. Aí a cadeira de roda entra e aí do lado vai ter um balanço para uma criança que não precisa da acessibilidade também. Para que não seja uma praça só para cadeirantes, mas uma praça para inclusão, onde tenha cadeirantes e aqueles que não precisam da cadeira de rodas também. Transformar pracinhas como essa em pracinhas inclusivas não foi apenas uma ideia desses alunos. O projeto está aos poucos saindo do papel. Um vereador aqui da cidade de Campo Bom levou a ideia para a Câmara de Vereadores e lá foi aprovado por unanimidade. E foi o presidente da Câmara de Campo Bom, Max de Souza, que fez o requerimento solicitando a viabilidade do projeto para adaptar as áreas de lazer da cidade. Agora, é preciso dar o próximo passo. O rito que se segue daqui para frente é a viabilidade de recursos para fazer a transformação de espaços de lazer e dos parques para que possam assim ser incluídos estes brinquedos para fazer a tão discutida hoje nos dias de hoje a acessibilidade, que é de fundamental importância para a convivência de todos em uma sociedade. Ele tem uma grande possibilidade de dar certo porque os órgãos públicos estão envolvidos. Agora falta a sanção do prefeito para esse projeto virar lei. O projeto dos estudantes foi o vencedor da feira de iniciação científica da escola e recebeu o convite para participar de uma feira em Lima, no Peru. Mais do que todas essas premiações, o que importa mesmo é a inclusão. Uma ideia que agrada a todos e que só faz o bem. A gente não fez pela nota em si, a gente fez mais pelo tema, pelas crianças, sabe? Isso traz um negócio muito bom para nós. E a gente sempre pensou o projeto inteiro na inclusão da criança deficiente, da criança cadeirante com as outras crianças para que elas pudessem brincar, para que elas pudessem ser incluídas desde então. E quando isso for realizado, está se realizando, vai ser muito bom. Para nós é muito gratificante imaginar que a gente vai estar fazendo a alegria dessas crianças realmente é a diferença, né? Não só falar da inclusão, mas fazer ela acontecer. O Boletim Informativo de hoje fica por aqui. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho